A voz sussurrada, impregnada de blues de Laura Doggett, promete dar que falar. A artista britânica lança este mês o primeiro álbum e o tema Old Faces foi escolhido para integrar a banda sonora da série britânica Broadchurch. O meu álbum não tem um tema, tem a ver com a forma como eu me sinto. Quando gravo, misturo várias influências ao acaso. É muito experimental, a minha voz é o fio condutor, mas as canções abordam várias coisas e o som reflete essa diversidade. O álbum de estreia da cantora originária de Bath chama-se Phoenix. A artista de 21 anos inspirou-se nas observações do dia-a-dia para escrever as canções. Houve alguém que me disse uma vez para observar, falar das coisas e deixar as pessoas julgarem por si próprias. Tenho vivido dessa forma. Vejo as coisas, escrevo, o que me permite uma maior liberdade. Atualmente sinto-me menos desiludida com as coisas, aceito o que se passa, falo com as pessoas e ouço opiniões. Laura Doggett sobe ao palco em Londres a 19 de janeiro. Em março tem datas previstas em Bristol e Bath. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.